Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o oitavo episódio de Pokémon Blue Version para Game Boy, ou GB como eu costumo chamar. No episódio anterior, nós fizemos o caminho subterrâneo de Cerulean até Vermilion, tá? Chegamos aqui na cidade de Vermilion, e aqui, cara, eu já peguei aqui a Old Rod, né? Que é a vara de pescar, já peguei o Bike Voucher, mostrei pra vocês, tá? E eu fiz alguns níveis ali em cima no matinho, tá? Só peguei o Meow ali, mas o Meow, eu não sei se tem um esquema de você pegar ele com aquele golpe, o Payday, né? É, vai ter piada com isso agora? Não tem jeito, né? Que é um golpezinho que, se eu não me engano, quando você tem ele na equipe, e ele tem esse golpe, né? Ele, você acha dinheiro. Eu não sei se nessa versão aqui, se eles fizeram isso ou se é só do FireRed pra frente. Eu tentei achar com esse golpezinho, mas não achei. Tá, e aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai lá pro SSN, né? Que a gente ganhou o ticket lá do Bill, e a gente vai poder ir pro SSN agora, né? Deixa eu ver se eu compro alguma coisa aqui. Eu acho bom comprar... Pokébola nem tanto, peraí. Mas Super Potion... Super Potion já? Eu vou comprar 10, mas... Ah, eu apertei B, burro. Beleza. Acompanha Super Potion, deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu inventório. Ah, Ziz, se quiser voltar lá pra Verulian... Pra Verulian... Legal, hein? Misturando as duas cidades. Pra Serulian... Pra pegar o... A bicicleta... Até pode, tá ligado? Mas não vou fazer isso agora, não. T-M28, o que é isso aqui? É o DIG, isso aqui é importante. É, aqui daria pra gente fazer o quê? A gente vir pra cá... Então pra gente vir pra cá... Enfrentar umas batalhinhas aqui, caso vocês quiserem fazer isso. Eu vou fazer depois do SSN? Sem problema. Tá, mas dá pra fazer umas batalhas ali. Eu acho que ali vem o Pokémon que eu quero, hein? Deixa eu fazer uma... Uma busca rápida aqui, vamos ver. Sempre lembrando aí, se você estiver curtindo já a série, né? Tá chegando aí... Se inscreva primeiramente, né? E depois faça a avaliação. Curta, comenta, compartilha, por favor. Isso ajuda muito. Como eu sempre falo, não precisa de nada além disso, né? Isso aí já é o primordial pra gente aqui, né? E... Acompanha aí o que eu faço aí no YouTube, beleza? Quartas e sextas sempre vão ter vídeo aí... No canal. Ah, tem o Draws? Draws eu não tenho ainda. Beleza. Peguei um Draws. Um grande Draws. Não é esse ainda. Ah, o importante... Eu tava fazendo nível com o Spearow. Esse nível aí, ele já evolui, tá? Já era pra tá com o Fearow. Mas eu cancelei a... A evolução pra vocês verem, tá? Pra sair em vídeo de evolução. Aí eu vou tá com ele pra ele poder... Evoluir. Daqui a pouquinho já vai evoluir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso! É isso! É isso! Não morre não, fio. Aí, você aguenta. Ah, mas não tá com esse negócio não, que esse negócio é chato. Aê. Vamos lá. Não. Aê, garotinho! E esse é o quarto Pokémon da equipe que eu quero, que é o Sandshrew. Né? É um Pokémon que eu acho muito bom e muito forte, cara. Muito forte mesmo. Tá? Então, eu vou já lá na cidade, eu vou pegar ele e botar ele no grupo. Porque ele vai precisar upar urgente, porque ele tá nível 12 ainda, então ele vai precisar upar bastante. E lá no SSN, cara... Que vagabundo, sai da frente. Aí o... Ele vai precisar upar bastante, tá ligado? Então, eu vou... É, eu podia ter feito isso depois, mas tudo bem, agora já foi. Deixa eu lá pegar ele. Vou colocar o Meow na... Na box. Depositar o Meow. E vou colocar o Sandshrew. Esse aqui vai ser muito importante pra minha equipe. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá o Sandshrew, que eu já vou botar ele aqui na... Vai, porra. Já vai vir aqui, ó. Deixa eu ver o status dele. Só tem Scratch e Sand e Attack. Então, eu vou fazer o favor aqui de já meter o Dig nele, ó. Tá? Já vou colocar o Dig nele. Tá? Aqui é um golpe muito bom. E pra ele vai... Vixinha, vai cair como uma luva. Aí, eu vou... Vou colocar esse aqui pra... Pra curar todo mundo, né? Tive que bater um pouquinho no Sandshrew, né? Pra poder pegar ele... Ele rápido. E... Beleza. Nosso quarto Pokémon definido aí. Tá? Agora só vai faltar... O de água, né? O de água ainda não... Como eu falei, eu ainda não defini qual que eu vou fazer. Tá? Só lembrando que eu tô gravando em sistema de reserva. Então, os sete episódios eu tô gravando no... Esses oito episódios estão no mesmo dia. Então, assim... Eu não defini ainda. Não pensei direito ainda qual que vai ser meu Pokémon de água. Tá? Mas eu acho que... Eu acho que eu não vou... Eu vou deixar o Lapras quieto mesmo. Porque o Lapras ele vem muito lá pro final do jogo, cara. Vamos aqui no SSN. E esse SSN, ele não... O que eu achei foda dele é que ele não... É tipo o... Acho que no Fire Head tem um lugar que você pode descansar. Aqui não tem, cara. Eu procurei um lugar pra você descansar e não tem. Você tem que vir aqui, meu... Com bastante item de cura. Já vim com os Pokémon certos. Ó o Growly. Se o Sandshrew tiver rápido o suficiente para usar o Dig... Não, não tá tão rápido assim. É, não dá pra esperar muito agora também do Sandshrew, né? O Sandshrew vai ter que subir no esquema do... Vai ter que subir naquele esqueminha... De sair da páreo pra poder entrar o outro, né? Porque não tem jeito. É, vamos manter você aí. Não vou arriscar perder o... O Sandshrew agora. Já ganhou um pouquinho de experiência. Depois na próxima ele ganha mais. Ah, isso aí não dá dano em mim, amigo. Não muito, pelo menos. Ah, você tá rosnando pra mim, rapaz. Sai fora. Queimar você também, ó. Isso aí não. O Charme, ele é inafetável, amigo. Não adianta você querer usar o ar. Isso aí. Eles conseguimos aqui derrotar... Um dos oponentes. E aqui eu lembro que... Acho que era nessa sala, nos outros... Que você pode descansar. Aqui não dá, mano. Achei sacanagem isso aí. Mas enfim, né? Fazer o quê? Enfrentando os inimigos. O bom é que não tem matinho, né? Pra gente poder se lascar. Aqui seria bom pro Sandshrew. Porque ele é... Ele é ground. Poison tem... Tem fraqueza contra ground. Mas vamos de... Vamos de Butterfree, vai. Vamos manter ali vivo... Sandshrew. Sandshrew. E aí, você pode ter que ir. E aí, você pode ter que ir pra ver... Se você... E aí, você pode ter a marca. E aí, você pode ter que ir no ar. e eu coloquei o senhor só para ele farmar experiências e também né e a super efetivo e me deixou no Poison tá bom então tá uma confusão aí então eu poderia ter comprado antídoto também né não comprei antídoto eu vou ficar tomando o dano de Poison fora da batalha mas fazer o que né aí tem jeito não o que ver os itens aqui vou usar Poison aqui no sancho e a bater fi aguenta um pouquinho mais e aí e aí e aqui não tem batalha a gente vai teoricamente vai fazer isso né teoricamente não vai fazer isso entrar em todas as salas tá para enfrentar todos os inimigos e acho que o cara vai me ver vai tampar o caminho ali que merda né eu vou ter que entrar e sair na sala pegar o item e aí e aí o sancho tá em Burn então vamos tirar ele daqui já e não tá 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 para ver se ela tá tá segura o tranco aí e aí e aí eu nem atacar meu amigo aí a tá 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 complicado aqui em e aí e aí e aí o ato é um crítico E aí a perfeição e morreu ó e aí aí e aí e aí o sancho mais um um confusão aí já você já segura o tranco aí é quase foi e eu tô envenenado amigo oi é mas é super efetivo né então por isso que você usou a beleza e vamos usar aqui uma uma poção na Butterfree e vamos usar uma poção Ratatá também que ela tá 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 precário Beleza e aí não tá por caminho não que bom a Anidora é 21 cara 21 não tem jeito é se eu soubesse que eu não fosse tipo né se eu não fosse morrer até continuaria ali com o Sancho ali não vai aguentar não aí mesmo assim ele deu um dano bom tá no nível 21 Sinidora cara eu vou dar um hiperfang aqui ah não faz isso é isso amigo para atacar pô é bom esse cara isso é muito bom desse hiperfang é isso que dá flinch no inimigo e ele perde o ataque mano ele perde o turno isso é muito bom cara tem outro ataque que já faz isso também se eu não tô enganado se esse é bode slam que faz isso cara e da frente Nossa deu frente aí cara tô dando risada aqui o TM8 qual que é esse TM8 eu acabei de falar do danado bora slam eu não vou ensinar para ninguém agora não mas você não ataca beleza vamos aqui eu vou dar aqui um sancho tá em Burn ainda mas o Burn só pega em batalha tá então eu vou usar mais uma aqui na na bater free e tá aqui não tem batalha vamos entrar nessa escada aqui ó já vai escolher todo e vai ser SN o que eu acho que essa escada aqui cara ela é o caminho correto então te deixa quieto esse caminho por enquanto que eu acho que só vai aqui é que a parte de fora do navio tem algumas batalhas aqui e aqui seria bom o fio se bem que o o espírito na verdade né vai virar filho daqui a pouquinho e esse shopping que é fora cara dá dano na gente também é um dano meio alto a beleza tenta com e vamos você e é super efetivo mas olha metade do live só é esse aí foi assustador hein E aí a beleza tá vamos usar aqui as poções daqui a pouco elas vão ser obsoletas mesmo então eu vou usar para já realmente gastar mesmo tá é uma batalhinha Bora enfrentar é uma espelho de novo o Idale Karate Shop vai que tipo crítico ainda que filha da mãe velho e segura filha da mãe dois crítico velho o saco viu e não é você bater filho e é confusão também é super efetivo para eles e eu vou estar aqui o o santo show e eu acho que você aguenta nessa ancho vamos ver e é aí você me laçou mas beleza não vou botar o Ipin Bell aqui e aí é super efetivo amigo aí você não aguenta não e aí você achou mais um nível é muito bom finalizada a batalha e o outro aqui embaixo também é batalha e não e você também não é a gente volta para trás e a gente evita ali agora e para ali tá vamos aqui para baixo primeiro e eu acho que tem alguma coisa para fazer e aqui tem um desses negócios tem item acho que esse aqui e é uma great ball e aí e aí e eu vou dar uma olhadinha aqui porque eu tô tomando muito nada botei fricózinho hein e vamos lá mais um aqui tá beleza já pegamos aqui a Great Ball tava aqui agora vou vamos poder voltar para o caminho original e para cá e já fomos ali agora vamos para cá aí ele falando do Snorlax todo mundo sabe né que ele vai estar dormindo em alguns pontos em dois pontos na verdade do jogo onde vai ter que pegar a flauta acordar ele e poder enfrentar ele ou até capturar no caso né no caso eu capturo eu gosto de capturar os dois não dá diferença nenhuma mas geralmente eu gosto de capturar os dois e não sangue é isso e já aguentar mais contra a conta essa goldinha aí é aguenta mais ou menos vai aguentar muito não porque tá meio fraquinho ainda então vamos colocar esse episódio aqui vai acabar ficando mais longa do que eu esperava o que que ele ficasse tão grande assim que eu achei nem achava mais rápido né mas enfim a primeira segunda nível aí a tentacu vamos de Butterfree e é até que não Batei no 21, tá tentando Super Sonic Super Sonic eu já Acho que não é tão importante Prender não Deixa eu ver o que ela tem aqui É, não, deixa eu acerto Super Sonic Super Sonic não vale tanto a pena Assim não Goldin Vamos de Whip Mel, eu ia falar Bell Sprout Beleza E conseguimos passar mais uma batalha aí numa boa Ali em cima ele vai me atacar também, tô ligado Vamos botar aqui uma poção na E no Sun's Thrill A Ratatá também tá precisando Então já vou gastar essa poção aqui nela também Pikachu 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 tem vantagem contra você Pikachu Ah, mas não faz isso, amigo Não pega Isso que é o bom, ó Eu vou ganhar um bom nível agora Creio eu O personagem do Shur tá muito bom, cara 403, ó Subiu um nível Provavelmente ficou próximo de subir um Um nível a mais já Max Ether Vai ver que não tem batalha Aqui já tem Um Growly Um Growly 17 não, 17 eu acho que dá pra enfrentar Vamos lá Inafetável, amigo Tomou um dig na cara Ah Tô tomando dano de Esse é mais rápido, né Não tem problema não Você vai morrer agora Você já vai agora, amigo Aí, ó Tá vendo? Super efetivos A Pony, tá Vou manter Vou manter É arriscado, mas vou manter Pô, não devia dar tudo isso de dano, hein, cara Não tem problema Vamos lá Vou botar aqui o Charmilion Então, tipo O Amber não vai fazer Tanto efeito pra mim Pony, tá Tá ligado? Como é que é o esquema Eu não tomo tanto dano disso aí, ó Tá vendo? Se não utilizar outra coisa Você morre, ó Tá vendo? Charmilion Mais um nível Charmilion No 23 Não era pra ter saído Assim da sala, né Uma Hair Candy Vai ser muito útil Para meu dinheiro Essa Wrappie aí Ela até demora realmente Pra fazer o esquema dela Mas, ó É muito boa, cara Você vai Você vai causando dano No oponente Sem nem tchum, cara Muito bom Mantém Aí, agora O meu Sand Shrew Agora Agora é ser bom, hein Tá bom, eu tô pensando o seguinte, galera Eu vou lá pro centro Pokémon Se morrer o Pokémon É, aqui dentro eu não consigo usar Bom, eu vou sair daqui Eu vou lá pro centro Pokémon, tá? Se morrer o Pokémon Não tem problema A gente volta pra cá Eu quero upar bastante o Sandshrew Porque ele vai ser bem importante aqui nesse próximo ginásio, cara Tá bom, ele tá bem Opa Vamos pra lá primeiro Isso Errou o caminho Ainda dá tempo não, acho Vou passar ali no Pokémart Ali também Eu vou Vou vender a Harry Candy, né Se bem, galera Que eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o episódio por aqui Que já estamos aqui com mais de meia hora Só no meu relógio aqui, tá? Então eu vou finalizar por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Curta, comenta, compartilhe Favorito Isso ajuda muito Não precisa mais nada Além disso Se tá chegando através desse vídeo Faça tudo o que eu falei agora De você fazer a avaliação E se inscreva também aí no canal E ative o sininho Com o push das configurações de conta Pra você estar sempre sendo notificado Do que eu faço por aqui no YouTube, beleza? Meus vídeos são sempre de quartas e sextas-feiras, tá? Então você vai poder estar conferindo aí De vez em quando eu faço vídeo na segunda Quando é alguma coisa meio fora de mão, né? Eu faço em algum outro dia Geralmente é segunda-feira, tá? Ou algum fim de semana Eu tô falando hoje Hoje é dia 15 de abril Provavelmente já deve estar rolando O evento pro gameplay da cúpula de maio já, né? Porque tipo, esse aqui é o oitavo episódio Mas enfim Sempre comente os episódios, tá? Tipo, a gente sempre tá Eu tô fazendo isso aí nesse esquema Porque é legal Porque privilegia o canal Porque o canal ele precisa de comentários Então eu faço o esquema de vocês comentarem Quem fizer mais comentário Vai ter o direito de pedir um gameplay pra mim No final do mês, né? Ali do dia 20 até o dia 30 Beleza? Então é uma espécie de... Mas não sei... Não posso considerar uma competição Eu prefiro considerar um evento Onde eu conto com os comentários de vocês E aí quem comentar mais Vai poder pedir um gameplay pra mim Lembrando que existe uma meta de participação nisso Onde essa meta é batida O segundo ou até o terceiro De repente colocado Podem pedir gameplays, beleza? Então não deixe de comentar E no mais é isso aí, galera Tem os grupos lá também A Cúpula da Corneta Tanto no Facebook, no WhatsApp Como no Discord, tá? Você pode estar entrando aí pelos links Que estão sempre na descrição dos vídeos E até semana que vem Com mais um episódio de Pokémon Fui!